Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, dessa vez vocês não vão estar me vendo não vão estar vendo meu rosto, apenas minhas mãos, e bom, eu não vou entrar em muitos detalhes agora para vocês, tá? Essa vai ser a minha despedida da minha unha em grande, olha como ela tá, desse tamanho aqui, tá vendo? Todas estão inteiras, nenhuma quebrou, nesses quase cinco meses eu acho que deixando a unha crescer, eu acho que teve cinco meses que eu deixei a unha crescer, tá bom, gente? E, opa, nenhuma quebrou, tá? Tá todas grandes, então eu vou pegar aqui, ó, cortador de unha e cortar todas as minhas unhas, ai, ai, eu tô com uma dó de cortar porque, olha, nenhuma quebrou e todas estão inteiras ainda, sabe? Sem nenhuma lasca, sem nenhuma, nada, tô com muita dó de cortar mas, vou ter que cortar porque foi uma promessa que eu fiz, deu certo e vamos cortar então, ó, eu vou falar sobre a minha promessa que eu fiz, tem outras promessas que eu acabei fazendo junto, eu não sei se as outras vezes eu vou cumprir, mas como essa é mais fácil por enquanto, eu vou cumprir hoje, tá bom? Então, vamos lá, eu vou dar um pause aqui e já volto aliás, eu não vou dar um pause, vou cortar aqui, ó, no dedão primeiro ai, ai, meu pai do céu, que dor dor no coração, escutaram o barulhinho? aqui, ó, sem unha, depois eu vou dar um, então, gente, eu vou lá dar uma cortada nas minhas unhas e aí eu volto oi, ai, oi, ai, oi, ai, eu vou lá ai ó, ai, eu vou lá, ai, meu pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto